Às vezes as pessoas têm uma ideia sobre o tema do TCC e cometem um erro muito grande. Sai correndo pra contar pro seu orientador sem ao menos ter pesquisado um mínimo sobre o tema. Aí você sai correndo naquela empolgação e vai falar com o seu orientador. Olha, eu pensei num tema, eu escolhi um tema. E aí o seu orientador, o que ele vai fazer? Ele vai começar a te questionar sobre o tema e você, por falta de leituras e conhecimento, não vai conseguir argumentar e conversar com o seu orientador sobre o tema. E acaba saindo com muito mais problemas do que quando você chegou. Então uma dica fundamental, depois que você escolheu o seu tema, joga no Google Acadêmico, dá uma pesquisada sobre o assunto, o tema que você escolheu, pra conseguir conhecer um pouco mais sobre ele. Tenta pensar em algumas variáveis, alguns objetivos e até numa metodologia pra que você possa começar a conversar com o seu orientador. É importante você fazer isso pra que você tenha um pouco mais de propriedade sobre o tema que pretende pesquisar. Claro, não vai sair pesquisando qualquer coisa. Pesquise alguns artigos sobre o seu tema e faça uma leitura rápida apenas pra se apropriar um pouco mais sobre o seu assunto. Aí sim você vai conversar com o seu orientador. Quer ver cinco dicas fantásticas pra quem está começando o TCC? No canal do TCC Agora Vai, o professor Fábio Gomes gravou cinco dicas essenciais pra quem está começando. Eu recomendo muito tanto os vídeos do meu canal quanto os vídeos do canal do TCC Agora Vai. Um forte abraço e até o próximo.